Olá, salve Maria Imaculada! Uma coisa básica e simples que nós temos que ter em consideração quando vamos analisar um fato histórico ou a própria história de um acontecimento, uma biografia de um personagem, é que nós temos que analisar o tempo a conjuntura de fatores que envolvem um tempo de que esse personagem e de que esse acontecimento está envolvido. Não adianta você pegar e fazer julgamentos da história com os olhos de hoje, com os olhos do Estado moderno, burocrático, tecnocrata, liberal, progressista dos dias de hoje, Estado laico. Não adianta! Se você fizer uma análise da história com os olhos atuais, você vai estar emitindo desinformação a respeito da história. Ou, no caso, você será um sujeito parcial. Você levará a história para um segmento ideológico, para um segmento amplo, para um lado liberal, para um lado progressista, enfim, indo contra, inclusive, os acontecimentos históricos da época, principalmente quando nós falamos de história de 300, 400, 500, mil anos atrás. Eu sempre vejo muitos protestantes com a sola escritura fazerem julgamento da época de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com os olhos atuais. Não saberem, claro, como estava envolvido esse contexto, entenderem ao pé da letra, em cima, claro, de uma base relativista. De uma base sem fundamento algum, porque para você interpretar a Sagrada Escritura é necessário da liturgia da Igreja Católica. Você não vai conseguir, no caso, tirar nada de proveito se você não tiver uma base litúrgica. Porque, se não, claro, você vai relativizar tudo, você vai interpretar tudo ao pé da letra, que é pior ainda. Nós não podemos, no caso, fazer comparações esdrúxulas também. E uma coisa que me chama atenção, uma coisa que me chama muita atenção, além, claro, de protestantes inventarem um monte de besteiras utilizando a sola escritura para tentar fazer julgamentos à época de Cristo com os olhos atuais, com esses olhos liberais atuais e tudo mais, não sabendo o contexto envolvido da época, porque a Igreja Católica diz o contexto na liturgia. Enfim, uma coisa que me chama atenção, que eu já vi muito historiador fazer, até historiadores famosos, até pessoas intelectuais, pessoas até, vamos colocar assim, bastante, digamos, estudadas, falar uma situação seguinte, que Pero Vaz de Caminha, na carta de descobrimento da terra da Santa Cruz, aqui do Brasil, pediu, no caso, uma boquinha ao seu genro para o rei Dom Manuel I. E tinha historiadores falando, não, já estava aí a raiz do nepotismo brasileiro, está vendo, é, trouxeram nepotismo, e, claro, aí entra também o julgamento sobre a história de Portugal, já entra, claro, aquelas falsificações históricas que Portugal ludibriou o Brasil, enfim, daí já entra todo tipo de imbecilidade e babaquice, daí já entra também a questão ideológica, também, não, daí já vem aquele julgamento em cima, e daí já aparece algum, algum historiadorzinho de USP aí, falando, olha, a diferença social daquela época, daí começa a inventar um monte de coisa, não, esse fato aqui do Pero Vaz e Caminha, né, foi escrito, inclusive na carta, vem compor a seguinte análise, se nós formos ver bem, inclusive do contexto histórico da época, né, a pessoa que faz esse julgamento não conhece como funcionava as cortes dos reis, as cortes dos reis eram compostas pela lealdade ao rei, o rei, no caso, um rei justo, estava a serviço de Cristo, Dom Manuel foi um bom rei, foi um rei muito bom, assim como Dom Diniz, Dom Afonso Henriques, enfim, tantos e tantos reis que Portugal teve, que as Espanhas tiveram, enfim, né, Dom Manuel, no caso, presenteava o seu entorno, a corte, né, com favores devido a sua lealdade, a corte tinha lealdade ao rei, e também entra, claro, né, por Pero Vaz e Caminha estar a serviço do reino de Portugal, por ter arriscado sua vida, é porque na época de Pero Vaz e Caminha, vamos colocar lá, século XVI, quando começou as grandes navegações, os grandes descobrimentos, não, é, você não sabia o que ele esperava além de mar, você não sabia, as pessoas não tinham noção, é, do que iria encontrar, havia muitas lendas, inclusive, não, claro, tinha-se cartas náuticas e tudo mais, as pessoas se baseavam, os grandes navegadores, como Colombo, então, Henrique, o grande navegador, também, tantos e tantos personagens, Américo, também, enfim, você teve homens desbravadores, né, os ibéricos, enfim, eram grandes desbravadores, homens, hein, e, claro, Colombo, também, foi um grande desbravador, e, ele tinha noção de norte e sul, claro, se tinha todas essas questões náuticas, mas não sabia o que iria encontrar no caminho, as pessoas não sabiam, então, não se tinha noção exata, não se tinha um GPS para saber aonde estava uma tempestade, então, por estas pessoas do convívio do rei, Pedro Álvares Cabral, convívio do rei, no caso, e Pero Vazicaminha também, e outros e outras pessoas que se aventuraram além mar, arriscaram suas vidas para chegar até cá, chegaram até aqui, no Brasil, arriscaram suas vidas, e Pero Vazicaminha escreveu pedindo um favor, no caso, ao seu genro, uma coisa totalmente natural para a época, Vossa Majestade, lembrai-me do meu genro, que está em uma região, ajude ele, pedindo, inclusive, por clemência a ele, não estava pedindo um favor, não estava pedindo um nepotismo, não estava pedindo, no caso, uma boquinha, quem fala isso é gente que não entende história, é gente que não conhece o contexto histórico do século 16, e não conhece nenhum século, porque olha todos os fatos históricos, vamos pegar aí dois mil anos de cristandade, o sujeito olha todos os fatos históricos de dois mil anos de cristandade, com os olhos atuais, com os olhos do dia de hoje do estado burocrático, estado burocrático, liberal, moderno, bem com os olhos protestantes também, muita gente ainda olha com o olho protestante, falando um monte de besteira contra a igreja católica, e o nepotismo ele foi surgir com esse estado burocrático, moderno que nós temos hoje, negócio de ficar empregando parentes, essas coisas, veio com essa conjuntura, pós-revolução francesa, isso daí não existia no antigo regime, não existia nepotismo no antigo regime, não, todas as pessoas que faziam parte da corte, no caso, poderiam ser parentes e tudo mais, estavam a serviço do rei, não estavam a serviço de um estado liberal, burocrata, moderno, com comercinho público, com provinha pública, ou algo do tipo, ou cargo de comissionado, não existia isso, gente, existia famílias de nobres, que inclusive cuidavam de cartas forais, existia um contexto histórico, uma realidade, humanidade, não existia estado liberal naquela época, será que a gente tem que, no caso, desenhar isso para muitas pessoas? E não é apenas essa questão aí, por exemplo, inquisição, eu já vi gente julgar os atos da inquisição com os olhos atuais, cruzadas, a mesma coisa, é a questão da vida feudal, da vida privada feudal, gente que nunca leu, por exemplo, um arquibloc, ou nunca leu algum historiador da escola dos análises, por exemplo, sobre idade média, sempre quis, no caso, julgar o papel do vassalo, colocando o vassalo como se fosse um escravo, não sabia que o vassalo muitas vezes era muito bem tratado pelo senhor feudal, muitas vezes haviam senhores feudais que não cobravam nada do vassalo, havia uma certa, inclusive, tratamento aí muito interessante, por quê? Porque, no caso, não havia ainda esse sentimento revanchista que nós temos graças ao Estado Liberal Moderno, hoje, com o revanchismo todo que foi criado, e hoje ninguém faz nada mais de graça, ninguém tem mais caridade com nada, não existia na época feudal, é, a Espanha dos reis católicos também é uma outra coisa que a turma mistura alhos com bugalhos, não sabe que era um Estado católico, não, a Inquisição espanhola também veio nesse contexto da Espanha ser um Estado católico, foi autorizado pelo Papa, autorizado a Inquisição, o rei Dom Fernando de Aragão, inclusive, escolheu lá algumas pessoas de confiança, rei católico, não foi para oprimir minorias ou algo do tipo, por quê? Porque na época da Espanha católica, inclusive, certos hábitos e costumes, inclusive não católicos e de outras religiões, eram vistos como uma ameaça à ordem social, uma ameaça à questão pública, dentro do contexto daquela época, não era para a questão de sair matando as pessoas e tudo mais, tem muitas pessoas que deveriam ler um pouco mais sobre a Inquisição e saber que a quantidade de execuções que se teve na Inquisição foi muito pouca, muito pouca, na Revolução Francesa, você teve muitas e muitas vezes mais, muitas e muitas vezes mais, não? Então, essa questão de você fazer um julgamento com os olhos atuais, em uma história que teve fatos, conjunturas, espaço-tempo e tudo mais, é uma coisa assim que você pode, no caso, vir a se arrepender depois, passar vergonha ou, no caso, ainda cometer injustiças históricas. Eu já vi muita gente cometendo injustiças historiográficas e passando vergonha. Então, é isso daí que eu tenho para falar aos amigos. É uma dica que eu dou às pessoas. Não olhar fatos do passado com os olhos atuais. Essa é uma questão de historiografia básica. Básica. Qualquer coisa que você for estudar, qualquer fato, qualquer direção, qualquer biografia de qualquer personagem que seja, seja um personagem bom ou um personagem mal, um personagem nocivo, um ditador que seja, você tem que olhar com os olhos históricos. Seja século XX, século XIX, no tempo dos Romanov, no tempo dos Otomanos, no tempo dos senhores feudais, da Idade Média, dos reis católicos, das grandes navegações, Inquisição da Cruzada, o tempo às vezes que estavam ocorrendo problemas de heresia, o catarismo, você tem que olhar com os olhos daquela época, como que o povo vendo aquela ameaça se portou, como o povo no caso olhou aquela ameaça, não? E como que no caso o povo reagiu? E como que no caso funcionavam as cortes do reino de Portugal? Esse negócio de falar que é nepotismo, pelo amor de Deus, historiador que escreveu até livros razoáveis falando que Pedro Vaz e Caminha estavam introduzindo nepotismo no Brasil. Nepotismo que surgiu com o Estado liberal moderno. Deus do céu, que erro, que erro, Cristo. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda do Observatório Católico, se inscreva, faça parte dessa família, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico no Instagram, arroba Observatório Católico. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.